Quanto é a Yami Hasa que já celebraste? Enquanto Bahá'í, este deve ser, é o que não, o terceiro Yami Hangan, mas já tive a oportunidade de participar enquanto não Bahá'í em outros. Aliás, o princípio é Bahá'í há 8 anos, por intermédio de Richard. confesso que ao início procurei encontrar tudo o que fosse possível que justificasse a minha não declaração à pé como podes ver, sucumbi portanto não fui capaz de encontrar alguma coisa que justificasse não não me declarar e foi provavelmente a coisa mais importante que me aconteceu a minha vida não só porque havia um espírito dentro de mim que estava já muito próximo da realidade daquilo que é concretizável, daquilo que é a concretização do espírito barraio sinto isso, sinto que este amor pela diversidade, o respeito pelo próximo etc foram sempre coisas que me tocaram muito e encontrei na fé exatamente o campo e eu poderia explorar ainda mais essa forma de pensar, essa forma de acreditar que nós devemos seguir a ver e depois de dois anos a ler sobre a fé percebi que ler não é suficiente para se conhecer alguma coisa sobre a fé porque temos que insuficiência-la, precisamos de vivê-la e declarei-me e continuo a dizer quando penso nisto e faço esta tragédia lágrimas chegam-me aos olhos porque de facto é uma coisa, mas chega-me de uma alegria imensa interior mesmo não tem nada a ver com é uma alegria imensa interior de alguém que depois de ter andado perdido durante muitos anos depois de ter andado até de alguma forma a achar que o mundo era um pouco uma injustiça porque, porque, onde é que estão as pessoas onde é que está este grupo de pessoas para ninguém quer ver, não é? quer construir algo coletivo, algo comum onde é que eles estavam ter encontrado a candidata para mim foi a coisa mais mais espectacular que aconteceu e vou ser, mas para mim é um caminho seguramente para o resto da minha vida como estás a dizer mostra uma carga muito emocional sim, sim mas essa adesão também tem um lado racional? claro, aliás a minha adesão à fé Bahá deu-se exatamente pela via da razão é uma história muito chira passou-se exatamente aqui neste sítio eu vim aqui uma vez com o Richard para um encontro de um clube de americanos que é o Americans in Portugal a prova fazia um clube de mais ou menos negócios, etc. e recordo-me que foi numa mesa que estava situada ali naquela zona naquela área eu sentei-me, eu tinha acabado de ter uma conversa com um padre católico e vinha um bocado chateado porque tinha acabado de falar com esse padre católico porque é que a religião teria que negar porque é que a igreja católica negava grandes aspectos da ciência e eu não compreendi isso porque achava que se achava que se a ciência é uma emanação do homem e se o homem é uma emanação de Deus negar a própria ciência significa negar o próprio Deus e portanto sempre tinha esta ideia então por enquanto estava ali sentado ali numa mesa e comentei isso com uma pessoa que estava ao meu lado que eu mal conhecia na altura chamava Richard Bette e comentei isso e ao qual eu conheci-me relativamente já e disse mas nem todas as religiões pensam assim e eu na altura confesso que não liguei muito pensei que era mais uma daquelas coisas de ok, pronto, nem todas pensam mas afinal de contas todas acabam de fazer o mesmo e vinha mesmo desiludismo com essa história porque acho que ciência e religião deveriam dar mãos-dados sempre achei isso desde sempre e a altura depois de ter estado recordo-me na altura isto é uma brincadeira vou dizer mas ao meu lado estava sentado recordo-me perfeitamente uma menina muito gira e então quando o Richard estava sentado ao meu lado direito quando o Richard disse isso eu olhei e tal mas fiquei mais interessado em falar com a menina que estava aqui sentada ao meu lado mas depois de estar a falar um bocadinho com ela pensei isso, em todas as religiões vamos lá tentar aqui perceber o que é que o Richard quer dizer com isto e a determinada altura depois da nossa conversa ele virou-se para uma coisa que foi o uc foi aquilo que me prendeu à fé ele disse uma frase que para mim é uma frase talvez que eu mais gosto de fazer Bahá uma das que eu mais gosto de fazer Bahá não a que eu mais gosto mas uma das que eu mais gosto de fazer Bahá e nunca assistia a uma definição tão brilhante, tão correta sobre o que deve ser nesta relação de proximidade entre os outros e a partir daí foi uma busca interessante na internet, nos livros, nas conversas, nas participações com os amigos para Rai e como te disse a determinada altura disse isto não pode ser perfeito enfim, nas minhas dúvidas mas isto é feito por homens porque não pode ser perfeito e depois acabei por encontrar a perfeição não consegui encontrar nada que de facto me dissesse assim não, eu não vou mudar nem aquela questão de que eu tinha algum deseio como acredito em Cristo sempre acreditei e continuo a acreditar-me um grande mensageiro de Deus o facto de esta fé ser este caminho ser este percurso ou seja, ser este acreditar de que Deus envia à Terra mensageiros de quando a quando com mensagem mais apropriada para aquele momento e que nós aprendemos com os mensageiros de Deus como aprendemos nos bancos da escola temos um professor para o primeiro ano, o segundo, o professor e as matérias são diferentes porque vamos evoluindo enquanto indivíduos e aqui a humanidade também perceber este caminho da disseminação da mensagem de Deus é uma coisa absolutamente extraordinária porque para mim vem ao encontro de tudo aquilo que eu buscavo nunca tinha conseguido entender como é que os homens lutam ou se zangam ou se magoam ou se maltratam por causa das suas diferenças de luta então Marco, para-te dizer a fé Baháia acompanha-me e vocês sabem que tive momentos difíceis depois de me ter decorado à fé nomeadamente a perda do meu pai e o segundo momento mais fantástico da minha vida foi quando no dia em que a minha mãe se decorou isso para mim foi e hoje pronto e hoje não há nada a fazer é pá estamos no local certo e muito felizes por mim acho que posso falar por ela em força é